Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Se inscreveu muitos vídeos, eu vou refazer ela no começo, beleza? Então, desculpem pelo latir dos cachorros, não é foda. Vai ter todas as caixas do site novamente que tem aí, as que vão chegar, vai ter a série testando caixas. Mano, ó, deu bom. Deu muito bom. 22, 24, 46, beleza. Lembrando, isso daqui não é dólar, isso daqui é bônus points, é gratuito, você ganha abrindo caixas. Então, qualquer coisa que vinha aqui é profit, só não pode vir tipo um skinzinho de um dólar, é ruim, tá ligado? Aí, tipo esse daqui, ó, esse daqui é ruim, a não ser que cada um venha cinco dólar, ainda continua sendo um pouquinho ruim. Tá, é, foi dez dólar, mas foi ruim, vou abrir quatro agora. Guys, eu queria muito pegar uma Fire Serpent ou uma Hot Rod aqui, velho. Uma Blaze também, seria muito legal. Ó, os Pinel Nor, Alp Headline, Alp Headline, 44, 13, 86, e gastamos 87. Bonus points, 86 dólares. Tá ótimo, quase foi um dólar por bonus points aí, então tá bem legal. Uma média bem boa. Não estamos tão ruim não, acho que ia ser um pouquinho pior isso aqui. Mais quatro. Mano, deu bom de novo. A caixa do device tá bem legal, 28, 13, 24, 22, 89 de novo. E vai dar pra abrir mais duas vezes isso daqui ainda, e ainda vai sobrar um pouquinho ali. Mais quatro vezes. Tá, agora veio uma Smove, pra cima eu pedi vinte e seis dólares, né, cara. Trinta, dois, três, cinco, quatro, beleza, não deu tão bom igual a outra, mas foi Profit também. Estamos profitando aí, velho, estamos profitando. Sobrou dezesseis bonus points, não dá pra abrir outro device, mas vamos ver ali quantos que a gente ficou. Passa pra Pandora. Quarenta e seis. Temos dezesseis bonus points. Vamos abrir com dezesseis bonus points. Três dessa caixa aqui do Rian Case. Podia vir pra gente uma Leonora, uma Hydra, uma Faka, uma Case Harnet. Só que isso daqui é bem difícil de vir alguma coisa boa. Beleza. Então, guys. Aí, com 500 bonus points, nós conseguimos 345 dólares na caixa do device. Não foi ruim, foi legal. Ainda tiramos essa coloca de 777, cara. Caraca, Rafa Moreira, mano. Na verdade, mano, 777 me lembra o Gaulês. Nem o Rafa Moreira, 777 me lembra o Gaulês. Mano, eu quero aprimorar o quê? Tentar aprimorar umas skinzinhas baratinhas aqui, pro maior preço possível. Essa daqui de setenta e dois centavos pra nove dólares, pra sete dólares lá. Deu ruim. Beleza. Temos muita útula nessa daqui, guys. Vamos tentar aprimorar essas útulas aqui e tudinho. Mesmo que a gente perca um pouco. Essa daqui pra uma AWP. Tá, deu ruim. Beleza. Novamente. Agora vamos pro Macar. Deu ruim de novo. Eu clico aqui, guys. Fico um pouquinho mais rápido. Porque como são muitas skinzinhas... Opa, uma kill confirm. Mano, uma... Já pensou uma torta pra uma kill confirm? Isso daqui é um sonho, hein? E quase, velho. Tá, a gente tá tendo azar aqui. Estamos perdendo. Mesmo sendo baratinha, tipo assim, entre aspas. No final vai dar um valor alto se a gente perder tudo. Tem que ganhar pelo menos isso daqui pra não sair do prejuízo. É, deu ruim. Bora lá, mano. Tô confiante que vai vir, velho. Tô confiante que vai vir. Veio, veio, veio. Veio, veio, veio. Bode, guys. Bode. 4 dólar em 40 bilhões. Praticamente recuperamos tudo que a gente perdeu. Pode perder aqui esses contratinhos aqui. Deu muito bom. Agora eu vou tentar um pouquinho mais safe. Uma intergalha em veteran de guerra. 10%. Tá, deu ruim. Beleza. O Alan já ganhou uma kill confirmed com 4%. Com 10%, quer dizer. Com 4 dólar ganha uma kill confirmed. Mano, eu vou tentar pegar essa Neo Revolution que eu acho bem legal. Opa, tá com força, tá com força, tá com força, tá com força. Hum, caiu em 13%, 12%. Nossa, velho. Fecha foda isso daí. 58 centavos pra 5 dólar? Eita, e profite, hein? Quase veio. Quase veio. E... Vamos pegar mais uma aqui. Tem mais uma. 154. Pra uma uso de 15, será? Chegou perto, hein? Nossa senhora. 11% chegou perto, velho. 3,68 pra... Mano, essa fazia o semi-permiss. Tá, deu ruim. É, manite deu um pigleto só. A gente tá com azar aqui. Azar não, eu tô tentando 10%, né? Mas a gente não tá com sorte, sorte. Eu vou tentar isso último aqui de 777. Vou tentar... Uma faca. 11%. Deu ruim. Gás, estamos tomando um pouquinho de prejuízo. Estamos saindo aí com 350. Na verdade, ficou aqui por um pouquinho ainda. Deu bom. Esse foi o texto na caixa do Fallon aí, né? Do caixa do Fallon. Caixa do... Do Devace, do Devace aí, do... Do Devace aí, do CSGO.net. Bem top, bem massa essa caixa. Com bônus coins. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, utiliza o código amigo aí. Até a próxima e fui. Use o código amigo depositando no CSGO.net E ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de R$8 até R$500 Preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live. Onde é renovada todo mês com R$2 mil em skins. Ainda concorra duas facas todo mês. Um para quem fizer o maior número de depósitos. E outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca. Além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives. Então tá esperando o que? Venha já para o CSGO.net E já comece profitando com o código amigo. Formulário na descrição. Boa sorte a todos. Tchau. 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 Tchau.